Gosto de luxo e de aproveitar a vida Intensamente como Deus fez pra ver Eu não nasci pra viver desiludida Sofrendo numa cozinha, trabalhando pra morrer Se eu sou bonita, gostosa, ingirida Eu quero encontrar um bestão Que me dê luxo e prazer E tenha jeito manso e dinheiro pra gastar Doitinho por mulher e gostei de farriar Mesmo que seja casado e não sirva pra marido Mas se ele me deixar, meu futuro tá garantido Putinha interesseira, é a voz de quem chamou Putinha interesseira, só porque me dou valor Eu só quero é ver brilhar Na estrela do meu sol Político, vaqueiro, rico e jogador de futebol Putinha interesseira, é a voz de quem chamou Putinha interesseira, só porque me dou valor Eu só quero é ver brilhar Na estrela do meu sol Político, vaqueiro, rico e jogador de futebol Gostos de luxo e de aproveitar a vida Intensamente como Deus fez pra ver Eu não nasci pra viver desiludida Sofrendo numa cozinha, trabalhando pra morrer Se eu sou bonita, gostosa, ingirida Eu quero encontrar um bestão Que me dar brilhar, gostei de farriar Mesmo que seja casado e não sirva pra marido Mas se ele me deixar, meu futuro tá garantido Putinha interesseira, é a voz de quem chamou Putinha interesseira, só porque me dou valor Eu só quero é ver brilhar Na estrela do meu sol Político, vaqueiro, rico e jogador de futebol Putinha interesseira, é a voz de quem chamou Putinha interesseira, só porque me dou valor Eu só quero é ver brilhar Na estrela do meu sol Político, vaqueiro, rico e jogador de futebol Mas eu só quero é ver brilhar Na estrela do meu sol Político, vaqueiro, rico e jogador de futebol Político, vaqueiro, rico e jogador de futebol